essa aqui ficou Melody, a Melody do Solfejo mandando mensagem aqui pra nós tio Sprucchus uma vizinha evangélica ela faz questão de falar que é evangélica aquela evangélica jogou praga pra cima da minha casa, aquela safada como posso limpar essa energia? é simples Melody, manda um e-mail pro limpeza de casas, arroba gmail.com e contrata o seu serviço de limpeza de casas, onde a gente vai tirar a praga que foi jogada pra você, pra sua vida para os seus entes queridos lembrando, a gente não vai fazer maldade com a sua vizinha evangélica, tá? isso a gente não faz tem muita gente que gosta de fazer maldade jogando, falando, a gente vai acabar, eu vou jogar as pragas de volta pra pessoa não, não não, deixa ela achar que deu certo, deixa ela achar que funcionou, você simplesmente tira essa energia, encaminha os seres que estão na tua casa, acabou morreu a história vida que segue, tchau até logo entendeu? é isso então então é isso